É bonito ou não é, coisa de se admirar, não sei bem qual é o correto, mas o pai vem pra ensinar, pois não sou hereditário, aprendi no dicionário, só saber o que é amar. De joelhos pelo chão, por este salão sagrado, me perdoe Deus menino, por andar fantasiado. Vinte e quatro de dezembro, da meia noite pro dia, onde os alias se alegravam, as campinais infloresciam. Quando foi, no vinte e cinco, o mais bonito, o lindo dia, alegrou-se o mundo inteiro, foi nascido o rei Messias. Bate asas, canta o galo, a notícia que Deus deu, canta os anjos nas alturas, Jesus menino nasceu. Jesus menino nasceu, antes do galo cantar, numa pobre manjedoura, bafejado de animais. Seu colchão era de palha, travesseiro de capim, como pode o rei do mundo, nascer tão pobre assim. Nossa Senhora deu as bênção, para os magos ajoelher, terminando a saudação, já podemos a levantar. Quando tem o céu de alto, quando tem o mar de fundo, terminando a saudação, viva o nosso rei do mundo. Pode cantar, capitão, amigou de toda hora, canta versos bem bonitos, no repicar de sua viola. Amém. 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 Não sei, sei por, Oimarei, oimarei. Pra vocês, Pra uma indéleza, Oimarei, oimarei. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.